Música Ministro da Agricultura na Pesca, sim notificação, RUCICAC, ou de presta declaração. Ministro da Agricultura na Pesca, Pedro dos Reis, sim notificação, RUCICAC, ato presta declaração e edifício CAC. Háfã participa em reunião do Conselho Ministro, Pedro dos Reis, reconhece, sim notificação, RUCICAC, ou de presta declaração, mas se não tem conteúdo RUCICAC, não tem segredo de justiça. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL